É quanto à palavra responsabilidade. A palavra responsabilidade foi trazida para a nossa vida, aqui na terceira dimensão, como uma coisa muito pesada. E isso, pelo cunho que a palavra tem, pela crença que nós temos na palavra, quando a gente fala que despertar leva a um processo de autorresponsabilidade, as pessoas têm medo. Medo de ser pesado. Medo de ter que corresponder às expectativas do outro. Mas não. Essa responsabilidade que a gente fala é você estar com você, é você ser quem você é. Isso não é pesado. Pesado é a gente viver querendo agradar, querendo viver papéis que não são da nossa alma, que não atendem mais. Então, assim, eu sou muito grata, muito grata por tudo que eu passei, todos os processos, por todas as escolhas que eu fiz, de tantos momentos desafiadores que eu passei nessa minha jornada, porque eles me trouxeram até aqui. E hoje eu tenho consciência de quem eu sou. Então, quando a gente tem consciência de quem a gente é, não adianta nada. Porque nós simplesmente somos quem somos e praticamos aquilo que viemos ser. A Magali falou que é ética e responsabilidade. O ser por si só é ético. E o ser por si só, ele é responsável. Quem é que tem medo da responsabilidade? É a minha personalidade. É quem eu acho que eu sou. São as minhas crenças e o meu ego. Porque o ser, ele não tem medo da responsabilidade. Porque ele não é nem responsável e nem irresponsável, ele apenas é a essência. Quando a gente começa a tirar todos esses conceitos e preconceitos que a gente criou, o que sobra? O ser que apenas é. É como a fonte. A fonte não existe, ela é. A essência não existe, ela é. O que é Deus? Ele simplesmente é. Ele não é bom, ele não é ruim, ele não é malvado, ele não é alegre, ele não é triste, ele não é nada. Inclusive, no capítulo do livro tem uma historinha que eu achei muito interessante. A alegria da estrela, uma coisa assim. É porque eu não lembro dos títulos direito. Mas eu fiquei pensando, né? Uma estrela tem alegria? E aí, agora, a gente falando aqui sobre os atributos divinos, a gente simplesmente é. Então, a gente é amor, a gente simplesmente é. Esse é o que a gente está caminhando. De simplesmente ser.